A barulheira incessante da cascada Um sabiá cantando alegre lá na mata O sol que nasce por detrás do verde monte Unindo a terra com o céu no horizonte A natureza sempre alegre e tão festiva Num prazer ruidoso, comunicativa Um arboredo com a música dos ninhos Forma um poema à beira dos caminhos Ai, ai, ai Mas como é lindo despertar do meu sertão Ai, ai, ai Bensa em a mãe, bensa em o pai, bom dia irmão Já é manhã, as aves namoradas Falam de amor no alto das chamadas O caboclo ligeiro deixa a palhosa Pega na enxada e vai cuidar da sua rosa A caboclinha tão bonita um coração Corre toda frita a cuidar da criação Tudo se agita em doce harmonia Assim no meu sertão Assim no meu sertão começa um novo dia Ai, ai, ai Mas como é lindo despertar do meu sertão Ai, ai, ai Bensa em a mãe, bensa em o pai, bom dia irmão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau